Olá, Arnis, como estão? No dia 17, Jimmy lançou um novo e misterioso videoteaser para um próximo projeto do qual deixou os fãs sem um verdadeiro surto coletivo. No vídeo, Jimmy entra em um vestuário escuro e se aproxima de um dos armários. Ele abre e revela um pedaço de papel, uma partitura. Jimmy aparece vestindo um blazer cinza e gravata preta com seu icônico cabelo loiro. À medida que as luzes se acendem, os armários roxos entram em foco. O documento revela ser uma partitura intitulada La Letra. Abaixo, em um texto pequeno, está escrito, você sempre encontrará a primeira letra. Jimmy se vira e sai quando o trailer enigmático termina. Assim que o teaser misterioso foi lançado, os fãs imediatamente criaram diversas teorias, incluindo o significado da partitura até os detalhes, como sua arte de lua nas unhas. No entanto, não demorou para que o doce mistério fosse revelado, deixando os fãs agitados. O teaser, compartilhado no mais novo canal oficial do Instagram do BTS, Army Only, foi confirmado como o próximo segundo álbum solo do Jimmy, intitulado Mews. A Big Hit também postou um aviso no Ives com o título Informações de lançamento do segundo álbum solo do Jimmy, Mews, revelando que o álbum explora a busca do Jimmy na descoberta da origem de sua inspiração. O aviso dizia, Após seu primeiro álbum solo fez, onde procurou explorar sua verdadeira identidade, Mews documenta sua jornada em busca da fonte de sua inspiração. A nota revelou ainda que a música de 2023 do Jimmy para os fãs Closer Dandis também fará parte do novo álbum. Apresentando o espectro musical expandido de Jimmy, Mews inclui sete faixas, incluindo a música dos fãs Closer Dandis, lançada em dezembro de 2023. Dois pôsteres coloridos de Mews, um em turquês e outro em gradiente de arco-íris, também se seguiram, revelando a data de lançamento do álbum, na sexta-feira, 19 de julho, uma hora da tarde na Coreia e uma da madrugada no Brasil. A partitura do Jimmy, contida no teaser enigmático, gerou diversas especulações entre os armes. Os fãs notaram a arte das unhas e lua crescente preta do Jimmy e seu nome impresso na partitura, o que os intrigou ainda mais. O novo canal de transmissão do BTS Army Only, antes de anunciar as notícias emocionantes, deu dicas. O corte e close da partitura foi compartilhado, provocando a pergunta A partitura aparecia novamente, desta vez em círculos, em torno de certas notações. Fãs com olhos de águia que estavam tentando desvendar o caso, perceberam simultaneamente que a partitura escondia as palavras Closer Dandis nela, também decodificando como a letra é uma partitura musical para The Truth Untold do BTS. Também surgiram teorias sobre se esta poderia ser uma música de presente para o Arm Day, em 9 de julho. O canal ainda deixou uma mensagem Aposto que todos vocês encontraram as mensagens escondidas nas músicas, não? A resposta é Closer Dandis. A mensagem final foi uma imagem com a escrita do Jimmy lendo a letra da música Closer Dandis que ele lançou em 22 de dezembro do ano passado, expressando seu apoio incansável e compromisso com os armes que dizia Quando chover, pensarei na vez em que cantamos debaixo da chuva. Quando nevar, pensarei em você sorrindo para mim, porque você sabe que gosto da neve. Sei que se eu chorar, você vai ficar triste, então não vou, então não chore também. Naturalmente, Jimmy começou a virar tendência no X com diversas hashtags e muito mais. Aumentando ainda mais a expectativa, a dupla eletrônica Rony também deixou um comentário no vídeo de La Letra do Jimmy na conta oficial do Instagram do BTS com um emoji de rosto chocado. Agora os armes estão tentando descobrir se isso significa alguma coisa como uma suposta parceria. Após a notícia oficial do novo álbum e do teaser, muitos fãs discutiram alguns pontos sobre o próximo projeto do Jimmy. A respeito do título, os fãs se perguntaram se Jimmy está procurando sua musa ou ele é a musa. A flor esmeraldo, a mesma flor que o BTS usa nas conexões das capas de sua trilogia de álbuns Love Yourself, aparece em silhueta no novo logotipo, levando a mais teorias. A flor de esmeraldo, que significa esmeralda em italiano, é uma planta fictícia, parte de uma lenda italiana. A flor passou a ser sinônimo de uma sinceridade que não pode ser mostrada, reforçando a caligrafia da partitura La Letra, que está no idioma corso, um dialeto romântico que tem similaridade com o italiano. Os ames lembraram que a Yonggi, além de conhecer o segredo muito antes de todos nós, ele nos deu spoiler brincando sobre isso durante um episódio de sua está com o Jimmy. Face e Muse se unem para formar uma discografia poderosa. Os dois títulos são perfeitos para o trabalho sólido de Jimmy. Além disso, ambos têm quatro letras e causam impacto. As cores do Muse são absolutamente deslumbrantes e diferem totalmente do conceito de Face. Turquesa, laranja, amarelo, verde e azul são perfeitos para um álbum de verão. O artista Liquei, que criou inúmeras obras de arte com o Jimmy e o apelidor de sua musa, comentou no poste de seu novo álbum Mills no Instagram. Outro detalhe percebido é a possibilidade de performance coreográfica, pois os dançarinos do time Jimmy, que já trabalharam com ele na era Face, recentemente compartilharam o reels do anúncio de Mills em seus stories no Instagram. E isso nos leva de volta à época em que o Jimmy viajou a Budapest para uma gravação junto com seus dançarinos e que até então nada foi divulgado a respeito da viagem. Quanto a isso, já é quase uma certeza de que ele foi para gravar um MV do seu segundo álbum Mills. O mês de aniversário de estreia do BTS está cada vez melhor, mas o álbum sai durante o mês do dia do ARMY, em 9 de julho. No estilo típico do BTS, aparece o número 7. A capa do álbum tem 7 cores, como as 7 cores do arco-íris, e Mills também tem 7 faixas. Quanto a isso, os fãs têm se perguntado e se cada faixa do álbum tem uma cor própria e Closer Dan Diz é a cor roxa, já que o roxo representa a cor oficial do BTS e dos ARMYs. Teremos apenas que esperar para descobrir. E não para por aí. De acordo com o My Daily, foi informado que antes de seu alistamento, Jimmy filmou vários tipos de conteúdos com antecedência para os fãs desfrutarem enquanto ele estiver ausente. A agência deu a entender que o conteúdo filmado antes do alistamento está programado para ser lançado sequencialmente antes do lançamento do álbum. Os fãs estão encantados e ainda sem acreditar que vem mesmo aí o que tanto se esperava. Enfatizando, o quão genial é a forma que o Jimmy trabalha e como é incrível cada projeto que ele lança. Outros fãs compartilharam o quão lindo é a forma que ele se expressa pela arte dele e o modo como ele lança os fãs em teorias. Muse vai ser um álbum fenomenal, assim como foi o seu primeiro álbum, Face. O novo álbum solo do Jimmy e Muse contém duas versões, mais uma versão ao invés. Muse e Blumen versão, Serenade versão e Muse versão ao invés. Na versão Blumen, a palavra Muse coloca em destaque o M-E, me, eu. E na versão Serenade, o destaque na palavra Muse está em o S, us, que significa nós. A pré-venda começa hoje às 23 horas e o lançamento é para o dia 19 de julho, a 1 hora da madrugada. Em 17 de junho, a publicação musical americana Billboard anunciou através de seu site que o single digital do Jungkook, Never Let Go, lançado em 7 de junho, entrou na parada musical principal Hot 100, na posição 97, para a semana de 22 de junho. Jungkook entrou no Hot 100 sete vezes com música solo, estabelecendo um novo recorte para o maior número de entradas de um artista solo de K-pop. Ele continua sendo o único artista solo coreano a ter três músicas no top 10 do Hot 100. Never Let Go chegou ao Hot 100 apenas com base em números de stream e visualizações de vídeos com letras, provando ainda mais a contínua popularidade global do Jungkook e do BTS. Olá, ARMYs! Como estão? Olá, ARMYs! Como estão?